Olá pessoal, hoje eu vou mostrar todos os bags aqui no Roblox Piggy Primeiro vocês vão precisar de um avatar bem pequenino, tipo o meu Eu acho que é traidor só porque as trapes são bocadas quando é traida Mas pronto, eu vou tentar mostrar tudo nesta coisa E vocês fiquem ver, quando eu me agacho dá para passar e fica azul Mas aqui dá para passar, se não dá é só darem um zoom e tirarem logo e dá para passar Se fizerem assim dá para passar muito rapidamente Agora este foi o primeiro bag, agora vou-vos mostrar os outros que também são muito bons Espero que eles ainda não tenham, ok perfeito Vocês têm de clicar no S e depois agacharem-se Depois continuam a clicar no S até ficarem Depois podem pegar logo a pistola para ufar alguém Para ufar o traidor por exemplo Ou a própria Piggy E pronto, e dá para passar também para estes que este bag eu já fiz Mas eu nunca uso este porque é muito bugado, como vocês estão a ver E eu não gosto, é meio estranho Eu prefiro usar o de... Com este vocês não precisam de usar aquele de bugar pelos cofres e bugar pelas paredes Que é este aqui que eu fiz ao bocado Com este vocês não precisam... Oh, susto que eu apanhei Mas com este vocês não precisam de usar o outro só que... Eu prefiro o outro porque... Porque... Não sei... Não sei porque é que prefiro, mas prefiro simplesmente... E era só isso que eu vos queria mostrar... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...